Fala, minha gente! O tio tem novidades aqui pra contar pra vocês, dividir com vocês. Eu tive a honra de ser convidado, sim, pelo Caio Borralho, pela sua equipe, de participar da coletiva de imprensa que ocorreu ontem, minha gente, dia 4, terça-feira, lá na academia dele. Fui muito bem recebido, quero agradecer publicamente. Obrigado, Caio. Caio, gente, vocês não sabem, é um cara humilde demais. Pensa num cara humilde, que merece tudo o que alcançou e, se Deus quiser, vai alcançar ainda em sua carreira. Caio, muito obrigado pela honra. Conversei com o pai do Caio lá, bati um papo muito sincero com ele, foi muito legal, prazer em conhecer também o senhor, pai do Caio Borralho. A Laís, fui recepcionado pela Laís, que é a esposa do Caio e cuida, gerencia a carreira dele. Enfim, muito obrigado a todos aí da equipe, que me trataram super bem. Minha gente, foi minha primeira coletiva, minha gente, foi a coletiva do Caio Borralho e da Bruna Brasil, que vai estrear, sem ser agora, nesse final de semana, no próximo, ela vai estrear no UFC. Então, eu quero que vocês aí confiram como foi essa coletiva fantástica que o tio teve a honra de participar, do Caio Borralho e da Bruna Brasil. Assistam aí, minha gente! Os últimos detalhes aqui, olha só, a galera organizando a coletiva do Caio Borralho e da Bruna Brasil. Dá uma olhadinha lá, a galera correndo pra lá e pra cá, pra deixar filé na ponta dos cascos aqui, bonito, certo? Bem organizado, meu irmão. Exatamente, caiu com a mão na massa também, todo mundo. A galera aqui da imprensa já chegou, o tio tá aqui, minha gente, pra fazer a pergunta pro nosso Caio Borralho, participar, me sinto extremamente honrado por fazer parte, por poder participar dessa coletiva. O tio chegou cedaço aqui, né, tão ansioso. Minha primeira coletiva, minha gente, de Acheira! Mas é isso aí, olha. A academia lindíssima, vou mostrar pra vocês aí. Tá vendo lá até com a entrada, meu irmão. Dá uma olhadinha lá. É, tá pensando o quê? É alto nível, meu irmão. Vamos que vamos, minha gente. Caio, você faz parte da renovação da categoria peso médio entre os brasileiros, super talentosos. Você, o Gregory Rodrigues, tem o Sergipano, tem também o Bruno Blindado. E esses três lutadores, infelizmente, em suas últimas lutas, acabaram perdendo, sendo considerados os favoritos. Favoritismo a gente prova no dia da luta, enfim. E você é um dos únicos aí que se mantém invicto no UFC, vem de 12 vitórias consecutivas. Sua última derrota foi em 2015, sua segunda luta profissional. E o Boatan, né, campeão, que estão invictos no UFC. De alguma forma, você se sente pressionado ou, pelo contrário, isso te motiva a cada vez mais treinar duro, focar luta por luta ali, como se fosse sua próxima luta valendo o cinturão, porque é a sua invencibilidade e sua carreira em jogo. Cara, só o motivo. É, um cara que me preparou aí mentalmente por muito tempo aí pra chegar no UFC pronto. Inclusive, pô, teve uma época que eu disse pra ele, falei assim, Pablito, só mais uma luta eu vou pro UFC, cara, você vai ver. Ele falou, Caio, não, faz mais umas três lutas e aí você vai realmente estar pronto pra entrar lá. Então, agradeço muito ao Paulo por isso. E eu me sinto muito pronto, eu cheguei, mas eu me sinto muito pronto, eu sinto isso. Eu tenho mostrado isso porque temos adversários duros e ter feito grandes combates e conseguido grandes vitórias. Apesar de serem por decisão, não ter conseguido um super nocaute ou uma finalização. Mas o que importa é a vitória, é isso que mantém o nosso contrato. Acho que isso não me coloca pressão nenhuma, só me motiva. Acho, inclusive, que o meu caminho não pode ser comparado com nenhum deles, inclusive, nem como o Portan, que pegou adversários aí de nível que não eram no nível dele, a não ser que seja o Abissane ali, e o Sigrun que fez uma polícia com ele. Mas, peguei só adversários que poderiam fazer um antijolo pra mim, adversários duros, indo de várias vitórias. O último adversário tinha 17 nocautes e 25 vitórias. Então, isso só me engrandece, como eu falei antes, isso só me motiva, isso só me deixa cada vez mais pronto. E eu não sou muito que me comparar com nenhum deles, não. Não que você tenha ouvido isso, mas eu também não me coloco pressão comparando com nenhum deles. Eu acho que cada um está na sua trajetória. Esse é um jogo que é o esporte mais difícil do mundo, todo mundo pode ganhar o dinheiro a qualquer momento, e eu espero ele continuar invírito até o caminho do Sigrun. Um recado pro meu filho Noah, Caio. Noah? Noah, ele é seu fã, velho. Fala, Noah. Obrigado aí por todo o carinho. Espero que você seja um grande nerd também. Um grande abraço pra você. Deus te abençoe, você tem um pai incrível, que faz muito pelo nosso esporte. E tamo junto, um dia a gente vai se conhecer. Futuro campeão, Noah, se Deus quiser. Se Deus quiser. Prazer estar com vocês ali. Isso é algo histórico aí no meio do esporte. Acho que nenhum atleta nunca convocou a própria coletiva de imprensa. E a ideia dessa coletiva foi trazer um pouco do ambiente do UFC pra cá, pra São Paulo. Eu sei que tem muita gente que está meio especializada aqui por Sônia, que está lá na semana do UFC, se vier nesse ano por lá. Às vezes por volta de ideia, pra contar lá, por oportunidade, seja o que for, não vá por lá. Então, eu e a Bruna, a gente teve essa ideia de fazer isso aqui. Bom, queria parabenizar toda a equipe que participou aqui na montagem de tudo. E que seja um ótimo show e a primeira de contas aí pra gente. Então, eu tô muito agradecido a todo mundo que veio. Obrigado de coração. Então, minha gente, o que vocês acharam aí da performance do Tio na primeira coletiva da minha carreira, minha gente? Muito feliz, muito obrigado novamente, Laís, Caio Borralho, toda a equipe lá da Fighting Nerds, que olha, essa equipe vai dar o que falar ainda. Muito obrigado, me sinto honrado em ter feito parte dessa coletiva, que, gente, vocês não sabem, foi ali montado com muito amor. Tio chegou muito cedo e viu todo mundo botando a mão na massa pra fazer realmente uma coletiva bonita. Muito trabalho ali em conjunto, envolvido, muito amor. Eu vi muito amor ali, senti muito amor naquela coletiva, porque foi feito ali na raça e foi realmente muito linda. Então, toda a sorte do mundo pro Caio Borralho. Muito obrigado pela oportunidade, Caio. Caio, um ser humano incrível. Como eu já disse, conheci seu pai e deu pra perceber ali que tem uma essência maravilhosa. Muito obrigado a todos. Pessoal, se inscreva no canal, por gentileza. Vamos fazer esse canal crescer, minha gente. Olha onde o tio chegou por conta do canal, da ajuda de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado e vamos pras próximas entrevistas coletivas. Se Deus quiser, minha gente, é nóis! Fui!